Essa noite vou quebrar a regra O meu jeito e os meus direitos eu vou exigir Afinal eu sou seu marido, é uma injustiça o que faz comigo No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá, eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente, é muita tortura, meu bem, pra quem ama Me invade um desejo louco, vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho, nem que eu ponha nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá, eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente, é muita tortura, meu bem, pra quem ama Me invade um desejo louco, vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho, nem que eu ponha nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Não sofá da sala não vai dormir Obrigado.